Fala pessoal, muito boa noite! Boa noite, né? Ou bom dia, ou boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo o vídeo. Dá uma olhada nesse Mercury Cougar maravilhoso, 1971, dourado, dourado bem clarinho. Cara, o carro é um espetáculo, lindo, lindo, lindo. Olha o alinhamento do carro, muito lindo mesmo. Carro show de bola. Dá uma olhada, que cor linda, interior todo chato, vinho. Olha a lanterna desse carro, traseira, que coisa mais linda essas lanternas. Carro um espetáculo, 1971 Cougar, maravilhoso. Vamos mostrar o interior dele para vocês. Olha que show, todo vinho. Olha que maravilhoso, carro. Lindo, 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 pessoal. Muito chique, interior todo original, não é restaurado. Automático, V8. Então, maravilhoso. Olha que interior, bacana. Mostrar o motor, mostrar os bancos de trás, as fotos deles já estão sendo postadas. Lindo, carro muito lindo, pessoal. Vou falar o preço já já. Aqui a gente mostra e vende para o preço. Não fique escondendo o valor, não. 1971, abre o porta-malas. A gente vai mostrar o porta-malas. Ou porta-malas. Ou porta-malas. Como você desejar. Carro lindo. Olha que cor linda. Essa cor é um espetáculo. Dá uma olhada aí, pessoal. Muito novinho. Excelente valor pelo carro. Está aí. Agora o Jão vai fechar. E ligar o farol para você ver que bonito que fica o farol aceso. Com. Ó. Olha lá, o Jão. Dá tchau para o pessoal, Jão. Fala um oi aí para a galera. Seus óculos. É isso aí. Ele dá o maior talento nos carros, moleque. É bom. Fecha a porta lá, Jão, para a gente finalizar. Finalizar? É, finalizar. Martelinho de ouro, nosso amigo. É? Finalizar, Jão? Não, esses aí eu já mostrei. Não, mas assim, tá? Olha que lindo. Isso aí. Mercury Cougar 1971. Placa preta. É isso aí. Cento. Cento e vinte e cinco mil. Cento e vinte e cinco mil. Carro muito novo. Lindo, lindo, lindo. Beleza? Agora, para finalizar, tá aí como ficou as naves na vitrina e o pessoal tudo parando para vir aqui no shopping ver esses carros. Um abraço, galera. Obrigado a todos que compartilham os vídeos, que nos ajudam aí, que compartilham com os amigos, que curtem, que dão sinalzinho de joia, que se inscrevem no nosso canal, que seguem a nossa página no Face, Instagram e etc. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau. Fui.